É isso aí, gente. Estamos de volta. Eu quero aqui agradecer o pessoal que já está mandando mensagem aí, dando os parabéns pelo título. Olha, é muito orgulho para mim receber realmente a medalha Jorge Marche, né? Por tudo que ela representa e também por ser um cidadão teresopolitano que escolheu estar por terras teresopolitanas e produzindo aqui também, né? Tem muita gente que, da minha época principalmente, que se formou, se especializou e, ó, foi embora. Não estou criticando essas pessoas, evidentemente, Teresópolis não é o melhor lugar do mundo para o mercado de trabalho, né? Mas a gente tem que reconhecer as pessoas também que abrem mão dessa possibilidade maior de mercado para fazer com que o mercado daqui mude. E foi isso que a gente viu lá, né? Pessoas que se dedicaram realmente. Muito bacana. Parabéns a todos nós, né? Você que é meu telespectador também se sinta em homenageado, porque você faz parte disso. Imagina se eu não tivesse ninguém me assistindo. Não teria relevância nenhuma, né? Muito obrigado pela sua, pelo seu carinho também. Bom, vamos, a gente tinha que falar isso na sexta-feira, né? Mas sexta-feira foi uma loucura, você acompanhou comigo aqui, gente pra caramba falando, recebemos convidada da ONU, foi o maior barato, né? E o CEL, que está sempre participando conosco aqui, mostrando a cada semana aí uma modalidade. Gentilmente veio hoje, na segunda-feira, pra falar conosco um pouco mais sobre essa apresentação. E eles, pra compensarem, me trouxeram uma amiga aqui pra conversar sobre isso, né? Eu quase não gosto de recebê-la aqui no programa, fico super triste quando ela vem aqui, né, Erika? Já estavam aqui, o programa em intervalo e a gente aqui tricotando, falando do vôleibol, né? É sempre assim, né, Erika? Quando a gente se encontra... É bom demais, né? É bom demais. É esporte na veia. É na veia, exatamente, né, Bruno? E agora, Bruno, a gente estava falando das parcerias que o CEL procurou estabelecer, a gente recebeu aqui só a galera top do jiu-jitsu, galera top da capoeira, na musculação também, né? O Jamanta, figuraça, teve aqui, bateu um papo com a gente, deu uma aula, né, de musculação de verdade, né, acadêmica, foi muito bacana. Erika Marra tinha que estar junto nesse projeto, né? Cara, não tinha como não estar presente, né? Desde criança sempre foi tia Erika, professora de educação física, então não tinha como não ser incluída, né, no projeto, com certeza. Tem que puxar, né? Tem que... é o primeiro que é um prazer, né? Legal, legal. E tá trazendo força pra gente também, pra gente empurrar aí o esporte na criançada aí. Verdade, né? E trazendo vários projetos que o CEL tá aberto, com certeza, pra tia Erika, que é a referência pra gente no esporte aí, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, a Erika, eu tava falando no começo das entrevistas com o pessoal do CEL, que é uma oportunidade que a cidade tem que agradecer, né? Porque era um espaço que tava depreciado, né? Tava lá abandonado, um espaço, evidentemente, de esporte, de atividade física, e que essa galera, com coragem, né, com união, pegou e falou, não, vamos fazer isso aqui de um esporte, de um lugar diferenciado pro esporte, né? Como é que você vê esse empreendimento dessa galera? Olha, primeiro assim, esse tia Erika me soa muito bem, porque eu amo. Que bom! Apesar de que vocês que envelhecem rápido, nós não. Não, a gente tá top. Agora, essa iniciativa é brilhante. Enquanto os estabelecimentos fechando, né, clubes nossos, vem Breno com essa coragem toda, com essa equipe, e faz reativar um clube da nossa infância maravilhoso, que eu participei muito lá com o meu voleibol na areia, eu vivia no clube, né? Enfim, era maravilhoso, e hoje com esse nome, que vem aí, como você disse, o céu aberto pra gente, né? E ser convidado a estar nesse projeto em dois momentos, né, Breno? É fantástico. Poder proporcionar mesmo, fazer mais pra nossa cidade, para o espaço, para o bairro que tem ali no alto, né? Que tenha necessidade de mais um espaço. Então, essa coragem deles é incrível. Eu tô aí pra somar. Vambora! A gente tem que acreditar na nossa cidade, né? A gente tem um potencial tão grande, a gente tem um clima, pô, maravilhoso, ímpar demais, e acho que o esporte tira essa criançada também, tira as pessoas de ideias erradas, de vidas, né, erradas. Então, assim, a ideia do projeto todo em si é realmente incentivar o esporte a todas as idades, ao idoso, à criança, à pessoa de média idade. Então, assim, não teria como não somar com a Érica, né? Acho que, pra mim, como fui aluno desde criança de educação física da Érica, não tinha como, assim, não chamá-la, pelo menos convidá-la pra participar, né? E, pra gente, é uma felicidade total, né? E uma coisa bacana que você tá falando, né? A Érica tem um trabalho reconhecido justamente onde mais você tem que trabalhar mesmo o esporte, que é na base, é com a criançada, é levando ali aquele gosto pelo esporte, né, Érica? Eu acho que despertar o gosto pelo esporte, porque aí, gente, é só você oferecer, porque aí depois o esporte faz por ele mesmo, né? Porque ele encanta, ele faz com que a criança busque melhorar, né? Se aprimorar na técnica, disciplina, e tudo isso que a gente vem sempre falando, né? É a autoconfiança, a sociabilização, né? Que engloba tudo e que, Breno, a proposta dele, e aqui é o que você falou, que vem encantando a gente, além dessa força enquanto empresa, e querer buscar não só a vida privada. Ele hoje tá abrindo as portas também para os projetos sociais. E isso, nossa, é impagável, é mais um local abrindo as portas, nós vamos ter a aulinha para idosos lá, vai ter o futebol para a criançada, gratuito, né? Que nós estamos já trabalhando para que esse marketing aconteça nesse mês, para começarmos em agosto de 2019. E também ele abriu as portas para o nosso trabalho agora, que são as atividades especiais para as múltiplas deficiências, que é um projeto que, graças a Deus, do coração, do papel, e agora já está acontecendo. Pois é, é um projeto que já está na mão ali, né? Já está na mão, e aí nós estamos agora começando a receber as crianças, e a partir de agosto também a gente vai pegar o céu, né? E vamos trabalhar com ele, que ele está lá de portas abertas para a gente. Que legal. Então isso é incrível, é um rapaz jovem que está pensando em todos os momentos da nossa cidade. Gente, é o que eu falei, nós temos muitos valores na nossa cidade. E muito obrigado mais uma vez por você, Anos, está conseguindo ressaltar essas pessoas jovens que estão buscando a beleza. A beleza a gente já tem, mas acontecer com a beleza. E o céu está de parabéns em conta disso, como outros colegas também, outros parceiros. Mas parabéns mesmo, Breno, e nós estamos aí para somar. Essa soma é muito importante. Eu vejo, assim, os deficientes especiais de qualquer que seja a classe, são muito... não são incluídos, né? Em nada, na verdade. Assim, isso não na nossa cidade, no nosso país, na verdade. Eu diria que é um problema mundial até, né? Nem muito exclusivo. É um monte de países que você vê que tem uma grande importância, tem uma engenharia envolvida naquilo ali, e o nosso país realmente é muito deficiente, muito atrasado nisso, né? E até as próprias empresas que queiram apoiar o projeto e vir na ideia de estar somando com o projeto e estar ajudando o projeto. A gente precisa, a gente precisa incluir essas pessoas, que elas são especiais, mas elas têm muito potencial, na verdade, né? Uma coisa bacana, assim que surgiu a ideia do céu, eu me lembrei de alguns projetos que são tocados no interior de São Paulo e que as empresas daqui da cidade poderiam fazê-lo também, né? Que são projetos do seguinte, a empresa é grande, tem muitos colaboradores e ela não tem espaço para essas atividades físicas, né? Ela não tem, por exemplo, uma quadra, ela não tem espaço para fazer uma corrida. E aí, a parceria dessas empresas com a instituição, olha aí, tá vendo? Você pode fazer o teu campeonato interno das empresas, lá no interior de São Paulo isso acontece, mas muito. Todo fim de semana tem lá a Olimpíada Interna, tem a competição interna, e tem as próprias atividades laborais que são desenvolvidas para o aumento da produção, gente. Porque não adianta, principalmente na indústria, principalmente em atividades que demandem essa questão da concentração, da aptidão física. Se você não tiver um trabalho também relacionado ao bem-estar físico, a tua produção é limitada. Você tem que trabalhar isso também como uma noção estratégica de negócio. E aqui na cidade, a gente nunca teve essa possibilidade de parceria. E o CEL, como a gente já sempre falou, né, Branco? Está sempre aberto para essas parcerias. Então, faça do CEL o pátio da tua empresa, para você botar a galera para praticar esporte, botar a galera para fazer um campeonato interno. Tem espaço para tudo lá dentro. E todas as modalidades. Até natação, se você quiser fazer. Qualidade de vida para o funcionário. Qualidade de vida, exatamente. O funcionário estando bem de cabeça, estando bem fisicamente, ele vai produzir mais, ele vai render mais. Com certeza, é até mais lucrativo. A empresa ter uma pessoa ativa do que você ter uma pessoa ociosa dentro da sua empresa, que não pratica nenhum tipo de esporte, que não tem uma qualidade de vida. Então, acaba que ela, consequentemente, também não vai produzir como uma pessoa que tem qualidade de vida e convive com o esporte vai produzir. E atividade física está relacionada direto, o bem-estar, né, Érica? O cara que acorda de manhã e dá uma corrida, ele produz muito mais. Leva o dia bem melhor e bem diferente. E com esse frio é o mais gostoso ainda. Aliás, tem que cair esse tabu, né? Porque o pessoal fala assim, aí está muito frio para fazer atividade física. Pois é, justamente fazendo atividade física, você espanta o frio, né? Antigamente não existia esse negócio de piscina acessida. Olha, eu lembro. O professor Walter. E o pessoal, o Fabiano e Walter, né? O pessoal mergulhava ali na boca. A gente chegava lá, não existia nada disso. Olha, seis horas da manhã, o professor Walter falou assim, vai para a piscina, vai para a piscina, seis horas da manhã. Agora está nessa vibe de piscina aquecida, não precisa. Não era. E como você disse sobre natação lá, né? Aí é o outro momento, né? Que o Breno também convidou, o Complexo Esportivo Marra. Verdade. Então, nós estaremos lá com natação, com hidroginástica, vôleibol, que tem uma quadra de areia lá sensacional. Então, é o que eu falei. Breno está ali apostando em todos nós e nós temos que fazer o retorno para ele. A coisa, o céu vai ferver, esse céu lá. Vai sim, né? Já está acontecendo. Vai acontecer muito mais. Eu queria chamar a atenção para o Facebook do céu, né? Tem muita gente que fala assim, ah, mas como é que eu faço para conhecer? Tem que marcar para ir lá? Gente, não tem que marcar nada não. Vai, vai lá, vai conhecer. Eu já dei essa dica aqui. Pode colocar na tela, por favor, Rodrigo? O Facebook aí é a fanpage do céu. Olha, contato direto, tem os horários, disponibilidade de hora para marcar, tem tudo. O Facebook é bem completo, tá? Inclusive, tem aí a questão das promoções, a questão das atividades, com a colônia de férias. Enfim, né? Posso tentar uma coisa? Fala, amigo. Você está em casa. É, não só porque as pessoas têm uma dúvida, que ele é um clube esportivo universitário, isso é um incentivo ao universitário estar praticando esporte. Mas é um clube que é aberto às pessoas. Para a sociedade de uma forma geral. Exatamente. Então, eu sei que tem um gerador dessa dúvida aí, por conta do nome, né? Do nome universitário, né? E é só para universitário. Mas o universitário, na questão também, de ser um clube jovem, de ter um pensamento jovem. Então, assim, é... Tocado por jovens. Exatamente. Isso é que é importante, né, gente? Isso é que é importante. E o bacana é você conhecer a estrutura, né? Porque é uma outra coisa, muitas pessoas não conhecem o antigo clube, né? O Jardim Cascata não era um clube assim. Só a galera que era fominha de quadra mesmo, né, Érica? Que a gente conhecia todos os clubes, não tinha jeito, né? Todos os espaços a gente conhecia bem. E as quadras, então, ali, né, na palma da mão. Mas muita gente não conhecia o clube. E aí, é bom ir lá, né, conhecer a estrutura, porque a gente está falando aqui que é um lugar lindo, maravilhoso, com uma vista maravilhosa, dentro de um bairro privilegiado, mas você não conhece, né? O ideal é ir lá conhecer, conhecer as atividades. Tem as aulas abertas também, que estão acontecendo quinta-semana. Sim, os alunos com a Patrícia. Olha, os alunos da Patrícia estão assim. A Patrícia ficou muito tempo fora da cidade, né? O pessoal reclamando que ela estava fora. Sempre teve muito aluno. Está de volta, está oferecendo esses aulões. Vai conhecer a aula da professora Patrícia também, que você vai gostar. Enfim, tem muita coisa bacana para você fazer. O negócio é sair do marasmo, é fazer atividade física. E olha, a tia Érica está de olho lá, porque se aparecer algum talento... Pensa! Sem dúvida. E o que você falou aí sobre a Patrícia, né? E os demais profissionais que estão lá, é o Breno pegou o pessoal de excelência. Só top! Entendeu? A Patrícia é maravilhosa, o grupo de profissionais que estão com ele lá. O Eric é sensacional. Eu tive o prazer de ficar dois domingos lá, almoçar lá, o restaurante é delicioso também. Então, o que eu estou falando? Virou um point. Virou, virou. E está gostoso, está prazeroso, está ali perto, a vista sensacional. E tudo cheira novo, né, Breno? Não são só os jovens, não. O clube está gostoso. O espaço está muito legal. Está bonito, está cheiroso. E parabéns, é o máximo que a gente pode dar nesse momento. Outra coisa bacana, antes da gente finalizar o nosso bate-papo aqui, eu vou pedir licença ao pessoal do CEL para falar um pouco com a Érica, da Secretaria de Esportes. A gente está com esse espaço aí. Olha aí, bota na tela, por favor, Rodrigo. Que é o Movimento da Rua Terê. Pode tirar um pouco do zoom, só para a galera ver o cartaz. Isso, pode diminuir. Aí, beleza. É o seguinte, gente. Imagina o Parque Regadas aí, fechado para atividades físicas. É nosso sonho de juventude, né, Érica? A gente sempre sonhou nisso, né? Isso. Não é? Mais ou menos assim. Era o nosso sonho. Vamos fechar essa porcaria aqui aos moldes que acontece lá no Aterro do Flamengo, aos moldes que acontecem em outras regiões. Lá na Barra da Tijuca, Panema. Barra da Tijuca também já está fechando lá a orla já há algum tempo. E, gente, é para botar a galera para a rua. Ah, o que eu vou fazer? O que você quiser. Tem skate, tem patins, quer andar de bicicleta, quer correr, ida e volta lá no Parque Regiões. Você vai fazer o que você quiser. E o mais bacana de tudo, a equipe da Secretaria vai estar lá também, né, Érica? Orientando, fazendo a divulgação. É um projeto, assim, pioneiro, né? E é uma ideia também do Observatório. Tem que evidenciar isso aqui. O Observatório, desde o início do ano, teve algumas reuniões e veio a pedido. Que legal, que legal. Então, questão de... Uma semana nós fizemos um projeto rápido para tentar jogar e ver se a coisa começa a acontecer. O pessoal da cidade tem que começar a curtir as coisas novas, né? Apoiar as coisas novas. Ou para os nossos espaços, né? Isso aí. É o que eu acho que são mais importantes. É isso aí. Então, como é pioneiro, assim, nós estamos começando uma vez por mês. E vai ter em vários bairros da cidade. Por exemplo, em agosto vai ser na rua... Na rua... Bom, é em Corta-Vento. Corta-Vento. É, que eu esqueci o nome da rua. Verne, é isso. Aí vai ter na Lipe, que vai ser atrás do Leste São Paulo. Ah, Lipe. Que pega a Vila Santo Antônio. Legal, legal. Né, pega o grupo da Vila Santo Antônio para ficar ali brincando direto. E assim até dezembro. Então, esse primeiro momento, esse primeiro seis meses vai ser uma vez por mês. E a ideia é realmente, você falou, fechar o Parregadas. Ah, vamos fechar todo final de semana. Começarmos a fechar todo final de semana. É, vamos botar essa filha aí para fechar todo final de semana. Essa é a ideia mesmo. Nós temos que fechar mesmo. E ontem não foi muito divulgado, foi uma coisa muito no repente para conseguirmos fazer a comemoração de nossa cidade, né, dos 128 anos. E foi bem legal aparecer, porque a ideia é levar a família. É, isso aí. E não necessariamente, estaremos lá, o esporte, mas não necessariamente estar tendo atividade orientada. Porque a criança já tem atividade orientada os seis dias da semana. Ela vai lá para fazer o que ela quiser. É comum a inglês, a não sei o que, a não sei o que. Quando você vê, você está com a criança fazendo. Então, é chegar ali, está com a família, brinca de pique, anda de bicicleta, anda de patinhas. Faz o que quiser. O que quiser. E ontem foi mega gostoso com isso. Legal, legal. E tomara que as pessoas da cidade abracem a ideia para que façamos um bastante lazer na nossa Terezópolis aqui. E a ideia é muito legal mesmo e, como a gente falou, que é um sonho nosso, antigo, né, ter aquele espaço ali fechado. Galera do vôleibol também, lá da Praça Olímpica, voltaram, né, reativaram o vôleibol da Praça Olímpica. Tradicional, né, muito legal. Maravilhoso. Ontem quase que eu saí dali para ir lá jogar. Para jogar, é claro. Mandar um abraço para o professor Zeco, né, professor Zeco, que é o grande incentivador. Zeco, sei lá, 90 anos de vôleibol já, né, mas Zeco também voltou lá, botou uma pilha, o Santrinho, o Biscoit, a galera que está jogando lá direto, parabéns. Eu não consegui acordar 8h30 da manhã para ir jogar ainda não, gente, mas eu vou tentar. Domingo, 8h30 é dose, né. Eu vou, vou ver se domingo que vem eu consigo ir lá. Então vamos junto, eu vou com a Érica lá. Então vamos lá, fazer o vôleibol, né. Ó, gente, a mensagem é essa, né, vamos praticar esporte, vamos procurar ter uma vida saudável para a gente fazer a diferença aí a partir do nosso empenho melhorado, né. Breno, obrigado pela tua participação mais uma vez, amigo. Parabéns. Obrigado a vocês deram essa oportunidade, né. Obrigado a Érica por estar somando com a gente, com certeza. E o céu está aberto, quem quiser ir lá conhecer o céu, não precisa morrer para ir para o céu, né. Todo mundo quer ir para o céu, mas todo mundo fica com medo que tem que morrer para ir para o céu, né. Pode ir bem antes. Pode ir, pode ir bem antes. Pode ir, inclusive, para prolongar um pouco essa tua ida para o céu. Érica, obrigado pela participação mais uma vez, meu amor. Eu que agradeço a vocês mais uma vez e estamos aí à disposição. E vamos botar esse céu alegre aí, com disposição. Exatamente, né. Botar a galera para fazer atividade física, né. Obrigado, gente. Obrigado a você. Bom, nós vamos para o intervalo comercial e quando voltarmos, Newton Goreck. Hoje é o dia da economia aqui no nosso programa. Já sabe, né. Caderninho na mão, lápis para fazer as anotações e anotar as dicas aí do Newton para você não cair nas pegadinhas dos bancos aí, né. Eles estão doidos para catar teu dinheiro. Fica de olho, né. O Newton não vai deixar, não. A gente vai para o intervalo comercial bem rapidinho, bem rápido. Daqui a pouco a gente está de volta. E aí